Música Acho que preciso de um tempo longe Acho que é assim com todo mundo Mas tem tanta coisa que preciso resolver O verde encontro em tantos problemas Que não consigo mais lembrar da última vez Que saímos juntos só pra ir Não consigo esquecer de quando nos sentíamos felizes O tempo todo Música Não são poucas as vezes que penso em sumir Começar tudo de novo em outro lugar Conhecer pessoas novas E eu sei que me faria bem Mas o rosto amargo da partida Me desce a língua Afinal o que é que Me prende aqui Eu poderia estar em outro lugar Mas tenho medo de admitir Que nunca tive bons amigos como você Ao meu lado E essa cidade Nos coloca a ponto de explodir E a gente sabe bem Que a saudade é algo precioso demais Então deixa eu partir Ah, nos vemos novo Ainda não sei pra onde ir Mas quando precisar Eu sei pra onde posso voltar Eu sei pra onde ir Amém.